Eu nasci lá em Maranguabe e o médico sabia que aquele era o dia do meu nascimento. Ele sabia disso e tomou então as providências necessárias e minha mãe foi levada correndo para a maternidade, levada para a sala, colocada na mesa e eu só não nasci naquela hora porque aquela não era minha mãe, era minha tia. Tinha sido levada por engano e por ser solterona até naquele momento sentiu-se realizada. Então começou aquele negócio de pressa por parte de médicos, parentes e enfermeiros, aquele negócio. Nasce, 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 mas eu de modo algum faria aquilo, eu jamais nasceria sem que minha mãe estivesse presente. Coisa que eu considerava altamente atentatória aos bons princípios cristãos. Depois sim, minha mãe chegou e eu nasci. Eu não era exatamente uma criança feia, eu era difícil de ser entendido. Tanto que a enfermeira, logo que me viu, olhou e disse para o médico, doutor, será que não houve engano? Isso aqui está parecendo uma vesícula. Bom, mesmo assim eu fui entregue à minha mãe, vocês sabem, mãe é mãe e aos olhos da coruja o filho é lindo. Então minha mãe me olhou e disse, que belezinha, olha só, é narigudinho. Aí me viraram de cabeça para cima. Minha mãe teve, naturalmente, uma pequena decepção, mas mesmo assim me levou para casa. Eu fiquei em casa guardado. Dois anos depois, disseram ao meu pai, este é o seu filho. Afinal, durante dois anos ele tinha sido psicologicamente preparado para o choque. Aí me colocaram no colo do meu pai, meu pai me olhou, me examinou todo, me devolveu para minha avó. E quando voltou a si, a minha mãe disse, viu meu velho, um filho? Você tem um filho? E meu pai disse, realmente um filho, resta saber de quê? Nice.